Olá, isso é o Eruído, meu canal FFácil, e aqui mais um fechamento do E-Fix. E hoje, fechamento do E-Fix, segunda-feira, a gente faz aquele bem bolado, conversando de muita coisa. Hoje a gente vem com uma ótima, uma excelente notícia, e a gente vai falar dela. E essa excelente notícia é o seguinte, saiu em mais de um veículo de imprensa, que conversa bastante com o nosso congresso, que os FIs não vão ser tributados. Então, isso é muito importante para a gente, mas espera aí, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Mas, como segunda-feira, o que a gente começa falando? A gente começa falando sempre do Ibovespa e também do Relatório Fox. Hoje o Relatório Fox veio com os dados interessantes aí para você fazer uma análise futura, até entender como é que vai ficar o rendimento do seu sinal de gás. Beleza, então vamos começar aqui falando do nosso queridíssimo IPCA. O IPCA vem em 2021 cada vez mais forte, já está como previsto para fechar no final do ano de 2021 em 6.11. E para 2020, mais ou menos em 3.15. Lembrando que a meta, para não ultrapassar a meta, teria que ficar abaixo de 5.5, ok? Então, é uma meta bem alta aí e provavelmente a gente não vai conseguir ficar abaixo da meta. Então, vai ter que ter alguns... O Congresso vai dar um puxão de orelha no nosso Banco Central e com razão. Assim, demoraram a subir a taxa, foram querer rolar a dívida de vaga com baixo custo e deu nisso. Bom, em falar nisso, mas assim, de qualquer forma a gente não vai ficar nos patamares que estão hoje. A gente tem o IPCA acumulado de 8.50 alguma coisa. Agora eu esqueci o dado real e estou a ser anotado. Então, vamos continuar aqui. De qualquer forma, o dado ainda está muito... O IPCA ainda está muito grande. A gente deve ter uma... Ele vai ser pressionado para cair, mas eu acho que não vai cair abaixo para ficar dentro da meta ainda. Mas o que é importante é que no próximo ano a gente já tem dentro da meta. Esse ano foi um ano atípico. A sorte também é que, impulsionado pelo crescimento, a gente começa a ver algumas coisas positivas. Então, a gente não está só naquele cenário mais parado de sagravação. Parte da economia está conseguindo girar e a gente vai ver se isso continua. Se isso continuar, vai ser muito positivo. Voltando o turismo, voltando várias outras coisas, a gente consegue realmente sair dessa... Vamos dizer assim, dessa depressão de forma bem positiva aí e encarar uma eleição no ano que vem com uma economia pelo menos mais estável. Isso já seria um ponto bem positivo. A Selic já também demonstra que vai estar no patamar superior, vai estar na faixa de 6,63 e para 2022, 7. Então, a gente teve várias análises para cima. O PIB está em 5,26. Eu acho que o PIB é a única coisa que está animando os economistas e a gente também. Porque o PIB permanece num patamar aí que, pelo menos, recupera parte de 2000... Não recupera todo 2020. É claro, a gente ainda teria um abaixo, mas a gente põe o Brasil que, em 2022, a gente pode recuperar 2019 e talvez até ultrapassar. Então, isso sim demonstra um pouco positivo o câmbio. Foi forçado um pouco para cima, mas os dados mais importantes aqui é o IPCA. Essa marca de IPCA de 6,11 para mim é bastante elevada. E se realmente ficar assim, eu acho assim... Sendo bem honesto, eu tenho uma impressão que a gente vai ter deflacionários um pouquinho, não exatamente deflação, mas a gente não deve ficar no patamar de 6,11. Deve ficar um pouquinho mais baixo se eles tomarem umas relações mais rápidas aí. Então, eu não tenho certeza, mas eu tenho uma grande probabilidade de achar que eles vão acelerar essa subida de taxa de juros aí. Mas vamos ver o que eles vão fazer, se eles vão manter nesse patamar de ponto 35. De qualquer forma, se eles aceleram, também não vai ser muito legal para os fundos imobiliários. Isso eles vão sofrer mais. Mas a gente teria que chegar no máximo até o final do ano na faixa de 6%. Isso seria o máximo que a gente toleraria, porque pensando que a nossa taxa de juros, mesmo que chegue a 6,5%, 7%, no final do ano a gente vai ter uma taxa média acumulada também na faixa de 4,8%. Isso significa que a gente teria um juros real negativo de acima de 1%. Então, quanto maior esse prédio, mais loucura a gente fica. Isso gera uma tendência negativa aí por muito tempo, beleza? Essa é a visão do relatório Fox. A gente tem que ficar de olho no IPCA. O IPCA, para mim, IPCA e Selic ali, a gente tem que pensar nesse controle que eles estão pensando em fazer. E também com esse olhar no PIB. Se o PIB começar a cair e o IPCA subir, a gente realmente vai ter um problema grave. Então, pelo menos na minha visão aqui. Então, a gente já fez essa avaliação aqui. Torcer agora para a gente conseguir que a economia realmente volte. A gente tem dados muito positivos. Eu tenho visto que, pelo menos em várias cidades, teve uma tentativa muito importante de vacinação em massa. E algumas cidades liberando, inclusive, idades. Então, isso significa que a gente vai atingir, ou está muito próximo de atingir um padrão de 50% da população vacinada. E isso já começa, pelo menos na primeira dose, isso já começa a refletir nos números de casos, diminuir casos e também outros números aí. Porque a grande questão é que, mesmo que existe uma outra cepa, outras coisas assim, nessas ondas pós-vacinação, os efeitos são menores e isso já ajuda a população aí a continuar, beleza? Então, a gente tem esse ponto positivo aí. Então, que a gente tem que reforçar e que a gente tem que se reanimar aí. Vamos falar agora do Ibovespa. Ibovespa, a gente tem dois aspectos para analisar que eu achei bem interessante aqui de comentar. O Ibovespa hoje teve uma alta de 1,73, uma alta relativamente expressiva. O dólar caiu 1,56 e o Bitcoin também caiu. Mas por que eu estou falando que é realmente expressiva? É engraçado, o mercado exterior puxou esse ponto positivo aí e a gente está com um detalhe muito, 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 muito complicado se vocês analisam a CPI e tudo mais. Prova mais uma vez é o seguinte, independente da economia, a gente é um país que vive muito no dia a dia da economia, no dia a dia da política influenciando a economia. Mas a grande questão é o seguinte, a gente é um país que tem tudo para continuar num crescimento importante e, apesar do que acontece na economia, a gente tem visto movimentos interessantes aí que podem ajudar o Brasil a crescer, ok? Então, esse é um detalhe bem interessante. Ou seja, o que eu estou falando? Na CPI ficou bem caracterizado alguns movimentos aí dos líderes da CPI e eu estou falando isso porque começa a ter já um jogo político, o que normalmente, em outros casos, a gente teria visto a Bolsa realmente negativa. A gente completamente ignorou a política e o mercado está focado no que importa. O que importa é realmente a economia voltar, independente do que está acontecendo. Por que eu estou falando isso que é positivo? Em 2022, a gente tem uma polarização muito grande, né? Então, todo mundo fica com medo. Vai, com certeza, gerar oportunidades, vai, com certeza, gerar volatilidade. Mas eu já vejo uma velocidade um pouco mais interessante, com menos risco para quem gosta de uma... de alguma coisa mais flat aí, tá ok? Esse é um recado bem importante. A gente está bem otimista aí com o mercado e a gente vai continuar aí. E agora, não podia falar. Não podia faltar, não podia... Não posso deixar de falar que hoje, o primeiro agente que falou foi o Poder 360. Muita gente aí pode até discutir a fonte. Mas teve outras fontes que confirmaram e essas informações vieram de agentes públicos, né? A informação que a gente teve foi que agentes públicos soltaram essas informações em vários sites dizendo que realmente já está sendo discutido que vai ser retirado do texto. Então, a primeira coisa, você passa a primeira reforma, né? Com um texto preliminar. Já para essa próxima parte, depois de escutar as explicações, escutar as nossas brigas, as nossas tentativas, o que a gente fez, né? Eu agradeço muito a todos que tenham falado, que tenham entrado lá na Câmara e votado, tentado explicar para qualquer pessoa que possa ter nos ajudado. Isso já foi muito importante. A gente não está exatamente 100% fora, né? É claro que enquanto não tiver oficialmente fora do texto, a gente não pode comemorar. O mercado do iFix comemorou hoje, mas é uma grande vitória porque a informação vem de fontes interessantes, tá? Então, a briga continua. A gente continua muito focado em conseguir com que essa reforma não passe dessa forma e eu acho que a gente está muito focado em conseguir que mantenha essa isenção aí porque a gente, como disse, é um mercado que está gerando muito empregos e está cada vez melhor. Então, isso é um dado importantíssimo. Por isso também que eu falo, gente, tome muito cuidado com comprar ou vender com notícia. Comprar e vender com notícia é extremamente perigoso. Normalmente, quando a notícia sai, já existem muitos outros agentes que já estão fazendo. Existem as informações que não chegam até você. O que eu falo? Parem de agir tentando adivinhar o que o mercado vai. Compre bons ativos. Ponto. É muito simples, é muito fácil e o que dá dinheiro é isso. Bons ativos descontados. É por isso que a gente fala de valuation 100%. Eu acho que talvez é o curso que logo, logo a gente vai ter que reabrir de novo porque, gente, o que importa, o que importa de fato, gente, é entender o valor do seu ativo. E a maioria das pessoas não consegue entender o valor do ativo. E aí quer ficar operando notícia, quer ficar olhando para dividend yield, sem entender a carteira, sem entender os riscos que estão. Então, esse é um recado importante. A gente volta aqui a falar. Essa determinação, essa notícia vem de fontes interessantes. Eu confirmei algumas informações aqui. Mas a gente ainda... A fonte que é a principal, que é a informação ser retirada, ser ainda... Assim, a discussão é que vai ser retirado. Assim, mas a gente sabe como é que funciona na política, né? De repente, quer mais alguma coisa, enfim. Deixa mais um tempinho lá. Enquanto eu não vou tirar retirado oficialmente e apresentado sem, a gente não vai dar por vencido. E mesmo quando tiver isso, a gente vai sempre vigiar esse pessoal, que é nosso dever cívico, inclusive. A gente tem que vigiar nossos congressistas, porque eles trabalham para a gente. Não é o contrário. Eles trabalham para a gente e recebem o nosso dinheiro por isso. Então, pelo menos isso a gente conseguiu. Eu acho que foi um movimento muito importante. Mostrou uma indústria cada vez mais madura e unida. A gente... Ah, teve gente que votou. Teve gente falando... Cara, eu acho que assim... Tem opiniões de pessoas diversas. Mas o importante e o que deve ter... E o que aconteceu foi que o resultado da tributação seria muito mais danoso não só a economia dos fundos imobiliários, mas em si a economia do país. E foi isso que a gente conseguiu mostrar e foi isso que os nossos congressistas enxergaram. E a gente está muito mais próximo de não ter essa... Essa tributação aí, tá? Cara, muito feliz com isso. Muito feliz. E é assim... E os números mostram isso, né? Depois da notícia que foi vinculada mais ou menos no final da tarde, no início da tarde, talvez, assim, lá pelas 3 horas, ó, o IFIX disparou. O IFIX disparou e chegou num... Voltou a um patamar, inclusive, acima antes daquela sexta-feira sangrenta, tá? Isso é muito positivo pra gente. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai ser até difícil achar ativo negativo, mas sim, tem ativo negativo. Vamos conversar sobre um pouquinho desse... Os ativos que mais caíram. Depois a gente fala um pouquinho dos ativos que mais subiram. e que mais caíram vai ser difícil, né? A gente teve aqui o EVBI, caiu 1,99%, mas 5 negócios, bem vazio. MIFI, também uma avaliação de 73 negócios, volume financeiro muito baixo, 86 mil. XPIN também, mas o volume já é um pouco mais importante, 3,5 milhões. eu acho que ainda tem a dúvida que tá pairando no ar, apesar de ter falado que ia cancelar, mas talvez cancelou por esse motivo e esse motivo passando, será que eles não vão tentar de novo? Então, eu acho que o XPIN não tá... O pessoal não animou muito em entrar nele, não. Em relação a isso. Já está muito descontado, mas, enfim, é um bom ativo, mas eu acho que o mercado ainda deu o recado dizendo que ele não quer essa emissão nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer ainda. O PIS está 92, que é o ativo da pátria, o FIP dela. RECT 11,77, também caiu um pouquinho. XPCI 99,51, caiu, teve uma queda de 0,49 na máxima do dia, bateu 11,27. RBVA 112, também caiu um pouquinho. AFCR 0,23, foi pra 110, o XPEED chegou na faixa hoje de 92,30. HGLG 169, mais uma queda bem... O ECTAR está na faixa de 135, hoje fechando em 13,452. PAT-C caiu 0,03, também um pouquinho. E JPPA foi pra 98,40. Então, esses aqui, praticamente, eu citei todos os ativos vermelhinhos aqui. Agora, vamos falar do que a gente quer saber e do que aconteceu. Hoje, o IFIX, vamos olhar aqui o IFIX, o IFIX subiu 1,30%, ou seja, foi uma alta extremamente expressiva, voltando quase pra faixa dos 2,800. A gente está chegando em 2,797. E sim, a gente agora voltou pro patamar, inclusive, melhor do que o patamar que a gente estava naquela quinta-feira, como eu disse. Então, a gente teve uma alta bem expressiva. a gente ainda tem aquela questão que eu comentei no começo, da taxa de juros subindo, mas a gente já está muito mais, o pessoal já tem dominado mais o assunto, entendido melhor como é que vai funcionar essa dinâmica, até pra entender. Vamos falar um pouquinho de quem mais subiu, que é o mais importante. Quem mais subiu foi o Kwami, uma alta de 4,51%, também meio no vazio, mas assim, foram 5 negócios, mas um volume financeiro de 600 mil, ou seja, um player grande entrou comprado, nesse ativo bem grande aqui. Chegando hoje no final do dia, 97,40. O RRCI, é um ativo que estava sofrendo bastante ainda, o número de negócios dele foi baixo também, mas chegando à fase de 115 mil de volume financeiro, uma alta de 3,60. Esses dois ativos tiveram baixo volume financeiro, mas foram importantes aí, uma alta bem expressiva. Um outro ativo que já com volume financeiro um pouco melhor, na faixa de 800 mil, foi o RBRL, o ativo de logístico da RBR. Ele chegou hoje agora na faixa de 104,78, e na máxima chegou a quase 107. Esse ativo tinha caído bastante aí no mercado e agora voltou. Um outro ativo que também tinha caído, estava na faixa ali dos 100, cento e pouquinho, e agora voltou a subir foi o GAUG, chegando a 107,87. Hoje, o volume financeiro dele foi na faixa de 1,27 milhão. O MFI também é um ativo que estava bem, tinha sofrido bastante, e hoje chegou na faixa de 107, com alta de 3,35. O ativo hoje foi negociado por volta de 1 milhão. RISA, Akin, 96, o KINCR também uma alta bem importante, 3,09. O MOL e VISC também umas altas em torno de 2,33, 2,85. O volume financeiro relato muito grande também, o MOL negociou quase 2 milhões e o VISC negociou 3,12 milhões. RISA, Terrax, 97, voltando para a faixa 97,43, hoje na máxima bateu 97. 97. Então, assim, o mercado voltou a se ajustar. Eu olho aqui, vejo os ativos de crédito, os ativos que mais voltaram, se você for olhar aqui e faz sentido, foram os ativos de tijolo. Por quê? Porque houve uma desvalorização dos ativos de tijolo muito grande. Por quê? Porque os ativos de crédito conseguem manter um yield ainda interessante. O tijolo é uma variação que eu acho que o pessoal ainda não entendeu porque ele olha só para o yield nominal. Esquece que existe um ativo imobiliário que tem uma valorização que preserva o capital de uma forma bem interessante. O único ativo que a gente começou falando aqui foi o Quami e o RSI e depois a gente começou falando do setor de logístico, o RBRL, GAUG, setor de desenvolvimento. Só que a minha FIT é caído bastante. Tem que lembrar que a oferta dele foi na faixa de 120. Então, depois da oferta ele caiu bastante e agora começa a recuperar o MFI ele tem uma distribuição que começou a cair um pouquinho acho que o mercado sentiu isso um pouquinho e eles fizeram uma captação inclusive para fazer novos investimentos. Provavelmente segundo o que a gente estava analisando tem um caixa ainda para começar tem distribuição prevista ali no fluxo então pode ser que o fluxo fique importante ali numa faixa interessante ainda isso retome um pouco mais a economia. Lembra que a gente comentou também sobre desenvolvimento? A gente fez um vídeo ontem falando de como montar uma carteira não viu? Veja esse vídeo ficou muito legal para a gente falar dos setores e por que eu estou falando isso? Porque o desenvolvimento por mais que a gente passou esse fantasma da tributação entre fundos imobiliários e você cotista o desenvolvimento ele tem uma segunda tese ainda que a gente tem que ver como é que vai ser que é a tributação entre a SPE o empreendimento e o fundo a gente ainda não sabe e assim não saiu ainda enquanto não saiu o texto revisionado a gente não vai saber isso era uma dúvida inclusive no primeiro ninguém sabia se exatamente ia ter ou não essa semana a gente vai fazer uma conversa muito interessante com o time de desenvolvimento mas não com o Mert a gente vai falar com o pessoal do Tegar então a gente vai falar com o pessoal do Tegar também nesta quinta-feira ok? então isso é bem legal aí pra você pra trazer informações a gente conversou com gente de mercado a gente conversou com gente de logístico a gente conversou com gente de papel de crédito e agora a gente vai conversar com o mercado de desenvolvimento também que é um mercado que eu acho que foi o mais arredio que mais sofreu na minha visão de montagem de carteira eu sugiro que você veja o vídeo mas eu deixei ele em hold não que eu ache o ativo ruim não que eu ache esses ativos eles tem as maiores tiros do mercado mas enquanto eu não definir isso não ficar claro no texto é um risco que não faz sentido a gente se você tem na carteira não vai fazer nada mas também assumir isso tem que entender bastante aí pode ir a oportunidade mas é isso você tem que ter em mente ok? aí falando dos shoppings os shoppings também então como eu falei no começo a questão da vacinação foi muito importante e tem sido muito importante e essa vacinação a gente teve muitos movimentos de aceleração então a gente está quase chegando a 50% de vacinação das pessoas em primeira dose o que normalmente traria uma vantagem bem interessante e umas quedas bem grandes se eu estiver falando um dado errado vocês podem corrigir aqui porque eu tinha visto isso em uma notícia mas eu não cheguei a confirmar ok? se alguém tiver notícia pode falar mas o que eu sei de fato é que existia em várias cidades do país um movimento de vacinação em março esse final de semana o que trouxe a números muito maiores então teve um grande parceria da população que foi vacinada em pelo menos primeira dose ok? o setor de logística que a gente comentou o setor de logística foi um que estava com um delay muito antes o pessoal tinha jogado uma depreciação muito abaixo do que deveria ser agora está voltando são os setores que mais voltou o segundo setor que está mais voltando é o de shoppings que eu também acredito o setor que ainda não voltou e está voltando timidamente vamos pegar aqui o ativo que mais voltou aqui HGRE 135 uma alta de 2,25 e o JSRE também uma alta de 2,22 e o BRCR BC Fund também 2,4 então o setor que está mais voltando talvez por último ali mas ainda com números expressivos na faixa de 2% é o nosso queridíssimo setor de laje então olha como é que a gente viu teve um começou com ativos de crédito mas esses ativos de crédito são ativos de baixa liquidez então a gente vai tirar ele inclusive da nossa conta não que são ativos ruins mas a baixa liquidez é mais cara um pouco o que a gente quer enxergar mas de qualquer forma quem subiu mais de cada foi os nossos ativos queridíssimos de logístico logístico está nos nossos principais tem o desenvolvimento ali que eu acho que também foi porque o METO tinha sofrido muito mais no mercado ele tinha sofrido bastante eu acho que muito por conta do yield e de outra coisa assim até fazer essa alocação então o METO tinha sofrido então por isso que ele também tem uma queda um pouco mais acentuada o outro ativo que a gente viu já se posicionando com altas quase todos os ativos com altas bem expressivas MOL VISC XP MOL com altas acima de 2.30 são ativos de shopping e agora a gente também está analisando os ativos de de lajes que também subiram como HDRE Bresco subiu logístico agora de lajes JSRE HGRE e BCFund e aqui nem são os ativos prime os ativos prime a vantagem dele muita gente fala pô Diogo os ativos prime não estão subindo tanto mas é porque não caíram tanto o ativo prime ele valoriza quando o mercado todo vocês vão enxergar isso quando vocês tiverem uma análise um pouco mais num intervalo de tempo maior vocês vão entender isso eles caem menos porque entra muito comprador que entende o preço daquele ativo e também quando eles sobem eles vão subir à medida que o yield consegue captar e aí depende um pouco da economia então eles vão sentir menos então esses ativos aqui de lajes são lajes que a gente inclusive considera ali como uma possível volta ok LVBI é um outro ativo que subiu bastante que é o ativo da VBI de logístico também agora começa ativos de papel MXRF 10.19 RBR desenvolvimento agora 76 uma alta de 1.37 esse ativo também é bem líquido aqui RBRY teve uma teve mas tá com uma faixa de 500 mil relativamente interessante volume bom e um ativo que bateu bastante né ele teve uma teve um yield hoje saiu o rendimento dele muito bom RBRR bateu 0.95 também achei bom esse cara que tá com mais de um real 1.0 alguma coisa esqueci o exato o exato valor o outro ativo que eu também achei interessante mas acho que o mercado não gostou muito foi o Iridium eu acho que o Iridium tinha subido bastante aí no final do dia acabou caindo um pouco de valor deixa eu só confirmar aqui quanto que ele dá o Tegar também subiu o Tegar que a gente vai entrevistar aí na quinta-feira o Tegar subiu 1.02 chegando a 71 CVBI subiu para 104 o CVBI anunciou também a gente até mostrou no nosso aplicativo qualquer coisa baixa o nosso aplicativo aí GDI FIFACI no aplicativo saiu que vai ter a data de conversão do CVBI tá ok aniversário subiu um pouquinho GSC cadê o nosso Iridium aqui achei o Iridium o Iridium subiu 1.3 na máxima do GSC ele bateu 1.30 ele chegou a bater 1.30 depois caiu e fechou em 129 só que o Iridium tá pagando 0,97 se você for olhar muitas pessoas estavam gritando que ele ia pagar um pouco mais final de semestre tudo mais mas assim é um bom rendimento e coerente com o que ele tá na carteira agora e eu acho que essa vai ser a nova pegada dele e inclusive isso é bem interessante aí tá ok um outro ativo que surpreendeu o mercado foi por exemplo o Deva que todo mundo achou que ia cair um pouquinho mais mas eu acho que ele não assim se você for olhar só notícia não ele tinha segurado num patamar bem interessante e com a notícia ele subiu 1.25% ou seja já tava descontado todo mundo achou que ia comprar mais contado na verdade o que aconteceu foi ele subiu bom tem muitos ativos aqui que a gente gostaria de falar a LR11 voltou para o patamar 121 imagina muita gente deixou de comprar foi um ativo que não teve uma boa oferta inclusive tá tendo oferta né a oferta não parou ela só foi para quem para quem é profissional e assim ele recuperou de preço é um bom ativo muita gente ainda discute o valor do patrimonial em relação a isso eu acho que o pessoal vai ter surpresas em relação a isso bom pessoal eu acho que isso aqui a gente acabou falando bastante hoje o vídeo ficou bem grande mas eu empolguei bastante falando no começo e eu gostaria de muito conversar com vocês a gente tem a gente é consultor financeiro pode te ajudar a montar uma carteira aí bem interessante para o mercado a gente fez um vídeo bem legal de como montar a carteira também de uma visão estratégica a gente vai falar agora a gente vai ter um segundo vídeo para definir um pouco de percentual assim só para vocês terem ideia para sempre te ajudar o objetivo é te ajudar e ter uma visão muito mais estratégica do que de ativo tá então ah Diogo como você não fala tanto de ativo quando você está falando desses vídeos não a minha ideia é trazer uma estratégia para eu falar de ativos eu tenho que conhecer o que você está pensando e traçar uma coisa um pouco mais mais pessoal né e esse é o objetivo da consultoria a gente também tem um close friends que ajuda muita gente o pessoal tem adorado esse que é uma comunidade de investimento uma comunidade de fundos mundiais todo mundo que conhece sabe o que é inclusive o aplicativo ele surgiu dessa comunidade tem a área de membros que é específica de lá e vai ter a área de membros de várias pessoas lá dentro e assim a gente vai ter várias informações gratuitas também como a emissão que é uma parceria nossa com o Ticker11 conversão parceria nossa também e vai ter outros dados de fundos mundiais lá também para ter cara fica de olho baixa esse aplicativo ficou muito legal de qualquer forma a gente continua aqui a gente vai continuar conversando com você qualquer coisa me chama aqui Diogo do canal F Fácil do canal Fácil Fácil